A sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebeu a 11ª reunião do Conselho Comunitário de Segurança da Grande Tijuca. O evento faz parte da parceria entre o CRARJ e a Associação Empresarial de Moradores da Nova Tijuca, convênio assinado em maio deste ano. No encontro, estiveram presentes autoridades da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, Subprefeitura da Tijuca, além de lideranças dos bairros da região. Para o administrador João Alberto Brito, vice-presidente da associação, a oportunidade de trazer a reunião para o edifício Belmiro Siqueira foi muito positiva. Como administrador, fico feliz na minha casa e como vice-presidente também da Associação Nova Tijuca de ter conseguido fazer essa parceria. Foi muito interessante. Hoje, na verdade, a gente está trazendo uma outra instituição, que é o Conselho Comunitário de Segurança, uma instituição oficial que tem reconhecimento do governo do Estado. Então, a nossa voz chega lá no governo, as nossas reivindicações, nossas demandas. E a gente agradece muito o espaço aberto, espaço maravilhoso, o acolhimento nota 10. E que a gente faça outros encontros aqui. Muito obrigado. Os delegados da 18ª e da 19ª DP da região da Grande Tijuca, Gabriel Ferrando e Sandro Caldeira, falaram sobre a importância da gestão na segurança pública. Eu queria agradecer aqui a esse órgão tão importante por nos ter recebido de uma maneira tão agradável e ter viabilizado um fórum de debate de temas tão importantes para a segurança pública nesse ambiente aqui. É fundamental essa parceria público-privada, digamos assim, em que a entidade de classe tem um outro tipo de olhar para a segurança pública, acolhendo os profissionais de segurança pública, ouvindo, trazendo sugestões. E eu acredito que se eu atuar na forma de mediar esses encontros, sendo como um importante canal de introdução de demandas, fundamental para que a gente possa desempenhar um bom papel, mais eficiente, principalmente escutando a população local. Então, se você tem aqui todo o meu apoio, é muito gratificante estar aqui. E eu reconheço o excelente trabalho que está sendo realizado aqui na sociedade da região. E é um prazer estar aqui também participando de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança, dentro desse órgão que traz para a gente, justamente, não só uma estrutura incrível para que a gente possa ter essa reunião, que é tão importante, essa reunião mensal, mas que traga também para a gente, que traz para a gente essa participação da população. Então, como o doutor Gabriel colocou, essa parceria, vamos colocar aqui público-privada, ou seja, como temos a iniciativa privada atuando em conjunto com as forças de segurança, isso faz total diferença, porque, a partir disso, nós conseguimos ter esse feedback, esse retorno da população com relação a temas que são sensíveis, para que, a partir disso, a gente consiga efetivamente atender esses anseios e essas demandas. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite e é um grande prazer estar aqui participando mais uma vez dessa reunião. É o C.R.A.R.J. participando do dia a dia da comunidade, onde a casa do administrador está inserida. C.R.A.R.J. Do conceito execução, tudo é administração.